E aí meus guerreiros, beleza? Olha o Sensei DC, depois de quase uma semana, né? Só festa jantobaduba, desde quinta-feira passada a voz tá até uma porcaria, quase rouco, né? Até por si, ó. Bem, turma, não era bem esse o vídeo que eu queria fazer, né? Eu tava lá na sala gravando do GeForce Now e não consegui jogar. É o modo gratuito, claro. Entrei na fila, 500 na fila, beleza, tudo bem. 500 na fila, a gente tá com 3, 4 meses do GeForce Now. Aqui no Brasil, acho que tem 2, 3 meses, né? Falei, ah, eu vou lá, vou vir aqui, vou gravar outra coisa. E na hora que terminar lá, eu falo pra minha filha voltar, né? Que ela me fala, eu volto. Ué, o Chromecast entrou em modo de descanso. Isso mesmo, tela de descanso. Falei, porra. Beleza, vou colocar de novo. E aí eu vou apertando o botão. Ui, lá do controle. Não entra. Tipo, não tem espaço, não tem nem fila pra você entrar. Não tem espaço pra você conseguir jogar o modo gratuito. Né? Só pra testar, mano. Porque eu tô bem interessado em assinar o GeForce Now. E eu não tenho pesquisado muito. Mas deixei nos comentários, vocês que pagam, tá funcionando bem? Né? Se eu assinar, eu vou ter problema de fila? Porque eu não quero pagar pra ter fila, mano. Na moral, eu quero sentar, ligar o meu joguinho, entrar e pronto, cara. Não quero fila não, velho. Ô, você paga uma coisa pra ficar esperando um... Velho, se eu passo na frente do caixa do banco, eu fico sem dinheiro. Mas eu não paro na fila, não, velho. Você tá doido, mano. Só vou na fila se os outros for me dar as coisas mesmo, né? Igual, de graça, 500 na fila, beleza. Mas nem assim a gente consegue. E eu lembro que o GeForce Now, né? Fora do servidor, pro lado de cá. VPNzinho, bonitinho. Fila rapidinha. Tranquilo, né? Então, assim, no modo gratuito, o GeForce Now não teve uma boa evolução também. Já o xCloud, bastante decepcionado com relação à aplicação pra Android TV. Ele não tem nenhum modo gratuito. E o pago se não tem uma aplicação pra Android TV. E por isso dá diversos problemas. Então, igual eu falei, não era o tipo de vídeo que eu vim aqui fazer pra vocês. Que provavelmente deve ter alguma coisa a ver do que eu achei do serviço até o momento. Porque já vai acabar um ano mesmo. Não tem mais o que melhorar, o que eles fazer. O que deu pra fazer esse ano, eles já fizeram. E ficou agora pra 2022. E aí eu ia fazer um outro vídeo falando das box, qual eu compraria. Porque agora eu tenho uma outra perspectiva depois de utilizar o Chromecast, que é um aparelho de 500 reais. E aí eu uso uma TV Box de 110 conto que ainda dá pra jogar, mano. Então eu tenho uma outra perspectiva. Eu tenho aqui uns modelos legais. Eu ia fazer esse outro vídeo, mas eu deixei tudo isso pra testar o GeForce Now. E o GeForce Now me decepcionou também. E eu queria saber de vocês, porque daqui dois meses eu vou ter que pagar 45 pro xCloud. O xCloud, do jeito que tá largado isso, ele tá largado. Pra pessoal do Android, não tem muita novidade. Não tem nada, velho. Por isso que eu tô meio sumido também. Porque eu não vou ficar aqui enchendo linguiça no YouTube igual os outros ficam fazendo, não. Dá certo, dá certo. A minha renda antes, quando eu tava tendo vídeo 3, 4 vídeos na semana, ué, tava mais alta. Tipo, eu tava tirando 2 dólares a mais por dia. Aí eu parei de fazer. Eu não vou mentir que teve alguns vídeos que eu não tinha muito assunto, eu enrolei. Mas deu certo, dá certo. Eu não gosto de fazer isso. Eu ia ficar enchendo linguiça aqui pra poder ficar ganhando dinheiro. Até quando? E quando eu não tiver mais que inventar? Apesar que o YouTube tem que ser artista, né? Você tem que saber ficar inventando história pros outros ficarem assistindo seus vídeos. E aí eu fiquei esse tempo. Tô com visita também. Teve o Natal. Enfim. Tu falou que eu tô mexendo aqui, ó, com impressora 3D. Não é um tipo de vídeo que quando eu coloco aí, não dá muita visualização, quase nada. Porque o YouTube não enganja esse tipo de conteúdo. Quem tá inscrito não tem interesse. Mas eu tô nem aí, mano. Daqui a pouco eu vou postar mais coisa aí da impressora 3D, ó. Isso aqui é a Lerquina. Eu tenho que fazer o cabelo dela em massa porque não ficou legal. Né? Ela ficou... Como é que ficou tudo avacalhado? Eu tô fazendo ali a Kitana e eu vi que o braço dela não encaixa e não tá legal. Vou ter que refazer com massa também. Né? Esse aqui é o Zoro, ó. A base dele tá lá fora. Que eu abasou. Eu botei gesso dentro. Pra ficar resistente e pesado. Vou agregar mais valor. E eu tô... Eu vou fazer... Eu vou ter que fazer uma base pro controle. Eu tô querendo fazer uma base pro controle. Eu queria fazer o DexCloud, mas agora eu já tô decepcionado. Mas eu tô pensando em fazer uma case no formato de Xbox X pro... Pra TV Box. Ia ficar da hora, né? Mas enfim. Né? Vamos aqui terminar o assunto... Ai... Assunto dessa jossa, né? Eu tô... Eu tô... Enrolando pra falar porque eu vou começar a xingar aqui. E eu tenho que me acalmar pra começar a falar sobre isso. Porque senão eu começo a falar um monte de coisa aqui, xingo mesmo e eu não tô nem aí. É... É... XCloud. Ó, mudou praticamente porra nenhuma desde o lançamento. Né? Já vamos pra três meses, se eu não me engano. Setembro, outubro, nove... É. São três meses. Três meses. É... Nada. Ah, melhoria, não sei o que. Ah, os otários, mas agora tá melhor pra entrar na fila, não sei o que. Velho. Não tem fila. A galera... Teve muita evasão. É... A galera no início entrou porque queria testar o serviço. Também é cinco reais pro primeiro mês do teammate. Aí tem aquele esquema. Aí eu vi gente que não tá conseguindo utilizar mais o esquema de dez reais. Mas dá pra você pagar quarenta e cinco por quatro meses, né? Se eu conseguir... Depois eu acho que eu vou tentar fazer mais uma conta, assim. Mesmo pagando quarenta e cinco. Porque ainda é lucro se pegar quatro meses. Agora... É... Pagar os cinco reais, beleza. Pra teste. Depois quarenta e cinco reais no teammate do jeito que ele tá. Não compensa, mano. Não compensa a não ser... Se eu for falar só de xCloud. Se for de x... Não, eu vou pagar só pro xCloud. Ah, velho. Você tem que... Tipo, você não tem nada pra jogar mesmo. Você não tem videogame. Você tem muito jogo ali que você tá afim de jogar. Pagar quarenta e cinco reais pra um serviço que não tem muito... Vem... Estalhar, botar jogo, né? Porque é isso que o pessoal gosta, né? Igual a Steam. A Steam com... Vamos falar o jogo CS. O CS Go. Custaram. Custaram anos pra melhorar HUD. Sabe o que eles falam? Taca skin. Ah, nova temporada. Mapa. Skin. Melhorar o jogo. Nada. Por quê? Vem... A galera não quer... Tá nem isso. Tá com uma coisinha, um joguinho ali. Botou um MK11 que é bom. A galera... Foda. Vou jogar MK11. Você dá uma... É... Funciona assim, mano. Já viu aquela frase do César? De pão e circo ao povo. Você deu o pão e circo ao povo. Foda-se, mano. Os caras tá nem... O Brasil... E ó... Tá tudo fodido. Tem gente passando fome. Mas tem o dinheiro da pinga. Tem as festinhas aí pra... Então o povo, ó... Não liga aí. Assim... Eles estão fazendo com o serviço. Eu não vou falar o serviço não tá ruim. Mas... Não... Pô... Android TV, cara. Eu fiquei, assim... Muito decepcionado. Mano... Com o... Android TV. Não roda bem. Você tem que fazer um monte de gambiarra pra conseguir jogar alguma coisa. Sabe o que eles fizeram até agora? Pra isso? Nada. Falaram que vai lançar a aplicação já tem dois meses. Na verdade, falaram que ia lançar a aplicação pra Android TV... Antes de lançar o Xcloud Beta aqui no Brasil. Né? E até hoje nada. E tá nessa palhaçada. Tacando jogo pra poder alegrar a galera. Né? Quem tá rodando já tá feliz. Quem não tá... Tá nem... Fô... Né? O serviço em si, ele é muito bom. Tem muito potencial. Né? Tá no início também. Mas... Eu esperava mais da Microsoft, mano. Tipo... Três meses, cara. Dá pra ela ter feito bastante coisa. Né? Mas não. Vou colocar joguinho em Xcloud. O povo tá feliz mesmo, né? Então... Tô nem aí pra aplicação. Né? O Ultimate. O valor cheio. R$45. Na minha opinião, só vale a pena... Pra quem vai usar mesmo, velho. Pra quem vai usar mesmo. Tipo... Os R$45 vale pra quem tem todos os serviços da Microsoft. Ou pelo menos dois. Tipo... Você vai usar o... O Xcloud mais o PC. Beleza. Aí você vai usar o Xcloud mais o... O de console. Beleza. Agora R$45. Ah, R$45 pra jogar só PC. Mano, se você tem PC, você paga lá a mensalidade só de PC. Bem melhor. Se a biblioteca é mais vasta. Né? Só que você não vai poder jogar em qualquer lugar. Né? Mas... Não vale você pagar... Na minha opinião, R$45 só pra poder jogar Xcloud. A não ser que você não tenha nada mesmo. Velho. E é isso que eles aproveitam, né? Eles aproveitam que... O povo... É... Não tem mais nada. O que ela pode fazer é instalar o Xbox Game Pass e jogar o Xcloud. Porque não tem video game, PC não roda. Enfim. Eu no estado atual que tá... Né? Essa... As atualizações que eles não soltam nada. Ah, atualizou. Ah, algumas correções de bug, não sei o que. Ih, mexeu o que? Coloca porra nenhuma. Né? É... Eu não pagaria R$45. R$45. Né? Vai... Vai... Igual eu falei. R$45. Ah, por exemplo. Meu amigo aí tem um console. Eu tenho PC. Aí tem um Xcloud. Aí beleza. R$45 pra dividir pros dois. Vale. Né? Mas R$45 cheio pro... É só jogar Xcloud. Né? Eu como tenho PC. Se eu não me engano o outro plano é R$29, né? Eu pago R$29 e jogo um jogo no mês. No outro eu cancelo o serviço de novo. Aí eu pago só quando for jogar. Né? Então assim... O Xcloud... O serviço de jogos na nuvem é um... Baita... De... De uma evolução. Né? E que... Foi decepcionante a questão nas atualizações nesse fim de mês. A ABA no Brasil... Né? Eu nem quis mexer. Né? Foi agora eu comentei pra vocês no início. Fui só lá testar e já não consegui. Já não... Concei entrando na fila. Fui chutado da fila. Isso duas vezes. Na segunda... Não sei se foi porque entrou no tela de espera do Chromecast. E depois não tinha mais fila. Não dava pra entrar. É... Mano... Assim... A gente aqui na região do Brasil... A gente sucateado, velho. A gente é lascado. O serviço chega pra gente aqui... É caro... Mais caro... E pior. Sempre assim. Sabe por quê? Porque a gente aceita. A gente é trouxa. A gente é burro. Né? Olha o nosso governo. Que delícia que tá. Olha a merda de governo que a gente tem hoje. Né? Olha como é que tá o país. Né? Porque a gente aceita. Né? Tá... Isso faz a porcaria que for. Nós, ó... Continua... E a defende. O Diego vai chegar aí... E botar essa porra do X-Cloud no pedestal. E botar o NVIDIA... E botar o NVIDIA... Né? O GeForce não no pedestal. É beleza, mano. Eu, sinceramente... É... Botar a empresa que... Não me dá nada de graça no pedestal. Eu não ganho nada com isso. Eu só vou agradar alguns fanboys. Só isso que vai acontecer. E eu não vou fazer as coisas que vão ficar agradando a opinião dos outros. Né? Eu tenho a minha. Vocês têm a sua. Cada um respeita a opinião de cada um. E é isso. Né? Isso é o que eu achei do serviço. Tanto da GeForce. Tanto do X-Cloud. E o resumo é esse. Tá? Do jeito que tá. Porque aceitamos. Porque, velho... Assim, dinheiro... Quando a gente paga um serviço. Paga um produto. Nós temos que dar valor a esse dinheiro. A não ser que você é uma pessoa que tem bastante dinheiro pra ficar gastando, né? Ou você não paga as contas de casa. E aí você só paga o serviço. Beleza. Né? Mas pra quem sabe aí que tem que pagar 100, 150 reais de internet. Luiz vem 200, 180, 200 contos. Mais 100 de água. Mais casa. Netflix. Os outros serviços de streaming. Cara, eu tenho valor ao meu dinheiro, mano. Tá mexendo num bolso, né? Tá mexendo naquele trocado que eu podia comprar uma coisa a mais pra minha filha. Então eu tenho... A minha opinião é a opinião de quem dá valor ao dinheiro. Porque é preciso do dinheiro pra sobreviver, né? O método que eu usei lá de 5, 10 reais na época lá... Vale muito a pena, né? O X4 mesmo é... Eu acho que assim... Se fosse 10 reais por mês, valia a pena. Né? Ultimate, 20 reais. Valia a pena. Né? 25 reais vale a pena. Agora, com 40 conto, mano... 40 conto... E tipo, a xCloud só tem uma tela. Você não pode dividir. Né? Tipo, você assina o Amazon. O Amazon, 10 reais. Você pode usar 4 telas ao mesmo tempo. Netflix. É... O serviço, eu acho que tá 40... 40 conto que paga. É... Você tem duas telas. Né? E... O Crunchyroll, o Crunchyroll... Você põe... Não sei quantas telas não. Não sei que já... Eu botei 3 ali. Né? Pra assistir. Deu 25 reais. Aí chega um negócio de 45 conto só pra jogar. Né? Tá certo. É uma biblioteca legal e tal. Mas... Ah, mano. Sinceramente, viu? E doa quem doeu. Eu falo mesmo. Tô nem... Não vou puxar linguiça de serviço streaming nenhum. Bem. O ano que vem tá aí. Que resta pra gente aguardar. Né? Ver se realmente agora, né? Vai ter novidades. Se eles melhoram. Né? O a... Se puder deixar aí a questão do... Do NVIDIA. Né? Pra ver se eu pago. Ao falar aí, eu só vou pagar... Algo que eu não tenha fila, mano. Eu não vou. Tá? Se é almoço grátis. Almoço grátis. Eu fico na fila. Agora pago, não. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião aí. De fim de ano. Com relação ao Xcloud e ao GeForce Now. Né? Eu não testei os outros porque... Ah, tem o Stadia. Beleza. Tem o Stadia. Eu posso estar lá no Chromecast. Mas... É... Tá funcionando fora, cara. Vou dar uma pesquisada. Provavelmente deixa aí nos comentários se precisa de VPN. Porque o VPN não vou ficar usando, mano. É legal pra testar? É legal pra testar. Mas o legal é ver aqui, né? Porque igual... Ah, olha o GeForce Now. Você metia o VPN lá. Tinha fila de 200 pessoas. Jogava uma hora, cara. Não sei. No outro servidor. Ah, o delay não tava legal. Tranquilo. Mas aí você vai ali... Ah, vou lançar no Brasil. Uma coisa totalmente diferente. Um modo gratuito. Né? Que não condiz com o que a gente testou. Então não adianta nada eu testar algo fora daqui que é diferente do que vai chegar aqui no Brasil. Então é isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço pra vocês. Fui.